Continuando com minha série de vídeos Minha coleção de perfumes Agora eu vou falar dos perfumes de celebridade Gente, a minha é bem pequenininha, tá? Tô começando agora Porque eu não confiava muito nesse negócio de perfumes de celebridade Só que eu comecei comprando um, comprando outro Acabei gostando Vou começar por esse gostosão, lindão aqui Que é o J Love da Jennifer Lopes Maravilhoso, um perfume fresco Eu comprei com a Avon Agora a Avon tá vendendo ele muito pouco Parece que vai sair de linha Eu sei que ela tem mais perfumes Mas esse daqui eu comprei E assim que eu achar outro da Jennifer Lopes Nas lojas eu vou comprar Esse daqui é da Carolina Herrera É o Chuan Chuan famoso Chuan Chuan Esse é o Chuan Chuan Deixa eu ver se dá pra me ver Vip Tem outro Chuan Chuan também As miniaturas, gente, eu comprei porque É o mesmo perfume Dá pra fazer demonstração E o dia que for muito especial a gente usa ele O dia que não for a gente usa o contratipo E fica bem na fita Esse é o Chuan Chuan Sexy Esses aqui são da Casa Jiquiti E eu tô gostando muito dos produtos da Jiquiti E as miniaturas deles são grandes São de 25ml E, gente, elas são a cópia mesmo do vidro grande Tá vendo? Esse é o da Patrícia Bravanel Filha do Silvio Santos Né? Uma das herdeiras do Império Jiquiti Esse daqui é também da Casa Jiquiti E é Adriano Galisteu Perfeito esse perfume Minha cara é da Adriano Que ela é muito fina, muito chique Esse daqui Eu morri de inveja Quando eu vi no Esquadrão da Moda Isabela Fiorentino Dando pra aquelas meninas O perfume dela E eu nem sabia o cheiro E agora eu comprei a miniatura E vi que é muito gostoso Eu vou comprar o grande Gente, inclusive Quero dar uma dica pra vocês Miniatura, ela é boa por quê? É barata, é pouco Se você comprou no escuro E não gostou Você já não compra mais Pronto, acabou Se você compra um grande Você não vai jogar fora Você não vai dar Você vai ficar com pena Porque é caro Então eu compro miniatura Que é melhor Esse daqui é da Beyoncé Eu comprei na Avon A Avon vendia muito Mas agora ela tá meio parada Parece que ela vai Tá descontinuando Esse eu não tô vendo mais Eu tô vendo aquele roxinho Mas mesmo assim Eu vou comprar pra mim Esse daqui É lindo e maravilhoso É o What's Pop By Ferguin Que é um perfume Que a Avon descontinuou Mas não devia Porque ele é muito lindo A Avon volta com o What's Pop By Ferguin Porque ele é maravilhoso Esse perfume é tuberosa pura É um perfume fino É um perfume de madame É um perfume maravilhoso Gente Representa muito bem a Ferguin Porque ela é lindíssima Né gente E por último Eu vou falar do meu querido E maravilhoso Luisa Brunet Gente A Luisa Brunet Pra mim é uma das mulheres Mais finas do Brasil Quando eu era jovenzinha Eu me lembro Que a Luisa tava No auge da carreira Ela era a primeira modelo Da Dion aqui no Brasil E eu ficava assim Apaixonada por ela Foi uma das primeiras mulheres Que eu via assim Mulheres famosas Com cabelo curto Ela ficava bem de qualquer jeito Ela é maravilhosa Hoje Né Ela já tá quarentona Mas ela é linda Ela é linda Ela é linda Quem dera eu ser Parecida com a Luisa Gente A Luisa É um exemplo De mulher brasileira Maravilhosa Levou muito bem O nome do Brasil Aí pra fora E a Avon É Tá representando a Luisa Muito bem Com essa série de perfumes Esse daqui É o Luisa Radiance Tem os outros Tem Poderosa E tal Tem o Luisa by Luisa Esse aqui é o meu Luisa Radiance Tá Por hoje é só Minha coleção Tá bem pequenininha Mas eu vou procurar Gente Comprar mais Pra eu poder Colocar aqui Pra eu usar também Porque eu gosto Agora que eu já perdi o medo De comprar perfume De celebridades Eu vou comprar O do Justin Bieber Que eu acho lindo O vidro do perfume dele Diz que é muito bom também Nunca experimentei Esse daqui É um contratipo Da Britney Spears Fantasy Gente Ele é da Paris Elyse E ele representa Muito bem O Fantasy Tá Fresquinho Docinho Maravilhoso Ele deixa rastro Ele fixa bem E é muito barato Tá Eu tava olhando O perfume da Britney No Mercado Livre E tá bem carinho Tá Então A Avon Não tá vendendo mais A Jiquiti também não E lá no Mercado Livre Tá O olho na cara Viu Mas assim que eu puder Comprar Se tiver uma promoção Black Friday Eu vou lá e vou comprar Porque é muito gostoso O perfume dela Por hoje é só Espero que vocês gostem E Quando eu tiver mais Né Íntese nessa coleção Eu passo pra vocês Tá Espero que gostem E que incentive vocês A comprar Esse perfume E ficar bem cheirosa Viu Gente Cheirosa Gente feliz Beijão Tchau Tchau Obrigado.